A Polícia Militar do Interior, que cobre algumas cidades da região metropolitana do Vale do Paraíba, trocou o seu comando. O agora ex-comandante Lourival Silva, que estava à frente da PM apenas nove meses, passou o bastão para o coronel José Estaneles. O evento aconteceu na sede que fica em São José dos Campos e contou com a presença de autoridades. Tem a seguinte percepção, a polícia é como se fosse o goleiro de um time de futebol. Então quando falha lateral direito, esquerdo, zaga, atacantes, o goleiro tem que tentar segurar para não tomar o gol. Então falhou a família, falhou a educação, falhou o emprego, assistência social. Quando falha tudo, a pessoa se torna criminosa e comete crimes. A gente não pode deixar que o adversário chegue no goleiro. Então, juntos com a sociedade, nós temos que fazer um grande esforço para melhorar as condições das pessoas. Aí sim nós temos uma melhoria significativa na segurança pública. Eu fortaleci, eu dei uma atenção especial, valorização do policial militar. O clima organizacional, a relação entre as pessoas, educação. Eu acho que é muito importante isso, a gente olhar para dentro das empresas. As pessoas movimentam as empresas. Então eu dei uma atenção especial para isso, a valorização dos nossos policiais militares, que trabalham 24 horas por dia, nos 39 municípios da região. O presidente da Câmara, vereador Abner de Madureira, compareceu à transmissão do cargo, bem como o prefeito de Jacareí, Isaías Santana. O chamado CPI-1, é o responsável pelo policiamento de 39 cidades e compreende sete batalhões territoriais, sediados nas cidades de Lorena, Jacareí, Caraguatatuba, São José e Taubaté. Inclui aí o terceiro batalhão de ações especiais da polícia, com sede em São José dos Campos. É uma população de cerca de 2 milhões e meio de pessoas. Avançamos em algumas estatísticas. O ano passado, dos nove indicadores, nós conseguimos diminuir seis, sendo que desses seis, quatro foi o menor indicador dos últimos cinco anos. Então eu tiro disto um raio-x, um resumo, que foi um avanço. Caminhamos por alguns assuntos e foi muito exitosa esse período, apesar de ser um período curto. Uma conjugação de esforços com os órgãos públicos já existentes. A gente acredita que unindo forças com todo mundo, a gente consiga realmente ter uma ação muito mais efetiva. E nós já temos vários meios à disposição da sociedade. O que nós precisamos é congregar os esforços para que essas ações se tornem muito mais eficientes. Nós temos uma complementaridade de funções públicas. Então, aonde termina a função, a competência de um órgão, entra de outro órgão. Quando fazemos operações integradas, nós conseguimos aproveitar ao máximo esse potencial. O coronel Staneles tem 54 anos e nasceu em Ribeirão Preto. Está na polícia desde 1989. Atuou por mais de duas décadas no corpo de bombeiros. É coronel há três anos e formado em direito. Ele vai comandar um efetivo de mais de 3 mil policiais na região, que é considerada a mais violenta do interior paulista. A suisse é irmão Preto A